Léo! 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 Sim, se você envia o seu pleito imigratório sem ir para os Estados Unidos, você decide inicialmente aguardar a análise do seu pleito imigratório, do seu pedido de residência no Brasil ou em outro lugar do mundo, você pode ficar no seu país e a qualquer momento da análise, você ir para os Estados Unidos e solicitar o ajuste de status, tá? Você solicita o ajuste de status que vai proporcionar que você aguarde a análise final do seu pleito em solo americano. Então, a resposta é, você pode sim mandar o seu caso sem precisar ir para os Estados Unidos. Você pode aguardar a análise do seu caso no país que você estiver, seja em qualquer lugar do mundo. Léo! 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 Léo!